Em esportes dessa semana, um pouco sobre o universo do MMA. Uma modalidade em voga, ela reúne diferentes técnicas das principais artes marciais. Confira. As artes marciais estão em evidência. Você vê o UFC, o Mix, o Marcelo Artes, as academias estão explodindo, o Muay Thai, o Jiu Jitsu, outras modalidades, Taekwondo, Rekwondo, entendeu? Esse é um momento boom. Nós aqui já estamos com 30 anos de atraso lá na frente. Se você for lá para fora, tem evento todo dia e com público de cada evento com 20 mil pessoas, no mínimo de 10 mil, entendeu? E aqui ainda o Brasil ainda está caminhando, por causa dos quatro assinadores. Então, eu sou o Marcelo Nighi, mestre de Jiu Jitsu e MMA. Nós começamos com o Mestre Kim, puxando a parte em pé, que é aquela parte que vocês vão poder ver de joelho, chute, mão. Falamos hoje em dia que essa parte é a parte do strike. Então, especificamente, o lutador de boxe, o Muay Thai, o Rekwondo, Taekwondo, todas essas modalidades, no MMA, elas são chamadas de strike. São lutadores que lutam em pé. Na segunda parte do vídeo, nós começamos com uma simulação de um sparring em pé, dois strikes, ou eu strike, e o Gaston Mansur, um chileno, um lutador de grapple, judô, jiu-jitsu, luta agarrada. Então, fizemos uma simulação onde teve uma entrada na single leg, single leg, que são abraçando as duas pernas, eu fiz a base, consegui derrubar, e numa posição de jiu-jitsu, ele me inverteu e eu consegui pegar de guilhotina, que é o estrangulamento no pescoço, que para de subir sangue para o cérebro e a pessoa tem que desistir de lutar. Em Santos, atletas de outros países aproveitam o melhor da infraestrutura das academias de MMA. É o caso do chileno Gaston Mansur, que disputa o Jungle Fight. Basta mais duas vitórias no cartel para o atleta assinar com o UFC de Daniel White. O Jungle Fight é um evento muito importante no nível latino-americano, o melhor, o evento mais importante que existe. Eu dou graças a Deus e ao meu mestre que, neste momento, pode estar participando sendo atleta de Jungle Fight. Já chegou a vitória importante sobre os mexicanos e é uma porta que se me abre para chegar aonde todo atleta desea desde pequeno a UFC. E vamos um bom caminho trabalhando com o meu mestre, o mestre Anilio. Para conferir outras notícias, basta acessar boquenews.com.br. Até mais! Legenda Adriana Zanotto